A estrada é muito perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado ao viajar, se não é perigoso encapotar o carro, encapotar o ônibus, encapotar tudo. Então não pode perder essa oportunidade de a gente pegar e estar vivo na estrada, né? Então dirigir com cautela é a melhor coisa, se não encapota, igual o ônibus que encapotou ontem, a dos empregados que vinham da rua. Os ônibus aí é muito perigoso, né? Os ônibus aí é muito perigoso, né? É, os ônibus é muito perigoso.